Todo mundo que me conhece um pouquinho sabe que eu amo esporte, todo tipo de esporte. Aquárdico, esportes, e aí fica a teu critério se é esporte ou não. Futebol, basquete, vôlei, praticar, se enfiar, acompanhar. Eu amo, cara. É o que eu escolhi pra mim, pra minha vida. Viver isso, sabe? Eu quero fazer educação física. Eu quero criar minha vida em cima do esporte. É isso que eu amo e é isso que eu quero pra minha vida. E aí em 2020 a gente teve uma pandemia, né? Horrorosa do Covid-19. E aí eu com o meu amigo Juliano, que já teve o presente lá na minha cidade natal, de chacra e tal. Então eu tinha um mínimo contato com ele. O convidei pra participar de uma entrevista pra uma página do Facebook que eu tinha na época, chamada Eu Gosto de Fute. Os raízes vão lembrar. E aí, de repente, a gente teve uma ideia de criar um canal juntos. A entrevista foi tão maneira. Acabou que não foi pro ar, né? Porque por motivo de burrice minha, que eu não gravei o áudio da entrevista. E a gente criou um canal juntos, cara. O canal iria se chamar Bola Cheia no início. O Juliano, um cara que ama esportes também, que nem eu. Um cara que acompanha mais esportes do que eu, que sabe mais de esportes do que eu. Também, né? 110 anos na Carcunda é foda. Mas é um cara, pô, inspiração pra mim também. Um cara, nota 10, excelente. Um excelente profissional de educação física. Nota 10. Então, o canal se tornou uma terapia pra mim. O canal é uma terapia pra mim. É uma realização de um sonho. Onde eu posso falar um pouco sobre o meu time. Onde eu posso desabafar. Onde eu posso falar sobre o que eu amo. Sobre o que eu mais amo, assim, na minha vida, sabe? Uma das coisas que eu mais amo na minha vida. Nosso canal teve algumas conquistas muito legais, cara. Eu tive a oportunidade de conversar com o Oscar Schmidt. O grande nome da história do basquete brasileiro. E um dos grandes nomes da história do basquete mundial. Recordistas de ponto da história da Olimpíadas. Se eu não me engano, é o atleta profissional de basquete que mais fez ponto na história do basquetebol. Contando a NBA e contando tudo. Então, é um cara enorme no meio do esporte. Principalmente o esporte brasileiro. O Baran, que é um grande jornalista. Treinadores. Entre outros, o Marcel, que foi um grande parceiro do... Se não, o grande parceiro do Oscar Schmidt. E aí, o nosso canal foi conquistando seus inscritos. Foi conquistando suas views. Chegamos em 1833 inscritos. E o YouTube, em média, mandava para mil, duas mil pessoas. Três mil pessoas nos nossos vídeos. Isso era normal, né? Em épocas que tinha menos visualizações até. Era muito comum isso. E tinha muitos cliques de impressão. As nossas capas foram melhorando. Foi evoluindo. Óbvio que a gente está longe de ter uma qualidade top. Mas estamos evoluindo aos poucos. Estamos aprendendo. E aí, de repente, cara. O YouTube começa a mandar nossos vídeos para 60, 80, 50 pessoas. Um canal que tem 1833 inscritos. Não sou só eu que reclamo disso. Juliano também tem alguns outros canais que reclamam disso. Tem, no mínimo, uns 5 amigos que têm canais que participam de alguns grupos. Por aí, para a gente falar sobre isso. Que também reclamam sobre isso. E principalmente em canais pequenos. O que acontece? Desanima. É desanimador você fazer um conteúdo contando a história de um jogador. Contando uma história de um dia legal que aconteceu em algum esporte específico. Porque o YouTube vai mandar para 50 pessoas. O que vai te animar? Você vai fazer um vídeo sobre uma fofoca. Sobre um rumor de contratação. Sobre uma treta entre dois jogadores. Sobre uma briga. Porque é um conteúdo que está vivo. Um conteúdo que vai render na hora. Sendo assim, os conteúdos. Pelo menos é o que eu interpreto. Vai se tornando cada vez mais chulo. Mais bobo. Mais fofoquento. Mais sem conteúdo, cara. Os conteúdos vão se tornando cada vez mais sem conteúdos. Mais rasos. Entende? É uma coisa que eu não quero que aconteça com o meu canal. Eu não quero ficar aqui falando sobre a tretinha. Tretinha do Trey Young com não sei quem. Tipo, beleza. Eu não julgo quem faz esse tipo de vídeo. Eu acho maneiro. É interessante. Mas é um conteúdo que é midiático, né? Daqui a pouco ele vai sumir. Mas é isso que as pessoas estão assistindo. O YouTube, quando você faz um vídeo contando a história do Pelé. Falando o dia que o Pelé fez o milésimo gol. O YouTube não vai mandar pra ninguém esse tipo de vídeo. É muito ruim isso. O YouTube tem mandado pra 50, 60 pessoas esse tipo de vídeo. Não esse tipo de vídeo. Todo vídeo do nosso canal. Se você olhar as últimas views do nosso canal. São baixíssimas. 15, 13, sabe? Tipo, caramba, cara. Pra um canal que vinha com capas piores do que são hoje. Bem piores. Com títulos piores. Sem usar tags, sem nada. Mandando pra 2, 3 mil pessoas. Por vídeo. E aí hoje manda pra 60. Tipo, peraí, o que aconteceu, cara? Ah, não clicavam nas suas capas. As impressões eram poucas proveitosas. Não é verdade. Tinha uma taxa de 10% de cliques de impressão. Que é uma boa taxa. Sabe? A impressão, galera. Quem não sabe. É quando a capa do vídeo aparece no teu YouTube. Você abre na página inicial. E aparece a capa do nosso vídeo. Então ela tem mandado pra 60, 70 pessoas. Isso é desanimador, galera. Isso é muito ruim, cara. Você pesquisa. Você perde sua noite. Você trabalha em cima disso. E eu trabalho, né? Eu tenho outro trabalho. Eu tenho outro... Eu tenho que estudar. Eu tenho que me esforçar pra passar na faculdade. Pra seguir meu sonho. Então não é fácil. E aí o YouTube vai e manda pra 5 pessoas. Sabe? Eu já pensei em tentar produzir documentários. Tentar produzir séries. Por mais simples e boba que fosse. Mas tentar trazer conteúdo que vai agregar ao esporte. No geral. E que motivação eu tenho se o YouTube vai mandar pra 50, 60 pessoas. Por que que eu vou fazer isso? Vou perder meu tempo, cara. Sacou? Então fica um desabafo aí, sabe? Se você tá assistindo esse vídeo. Comenta aí. Tem recebido... Tem assistido... Tem visto nossas capas na sua página inicial do YouTube? Não tem? Comenta aí. Porque é complicado, galera. Eu não vou desistir do meu canal. Eu vou tentar manter a... O cronograma de postagem toda terça e quinta. Eu vou me esforçar. Como sempre eu me esforcei. Não vou desistir. O esporte é isso também. Não é desistir. Então, galera. Comenta aí, cara. Nosso conteúdo tá ruim? A gente fala muita besteira aqui. Quando a gente vai falar de esporte, futebol, basquete. Falamos? Tipo... Tem algo absurdo. Ah, caramba. Olha o que ele tá falando. A gente é intolerante. A gente é... Tipo, é 100% de culpa nossa que as impressões não estão chegando pras pessoas. Tipo... Caramba, cara. De verdade. Eu fico sem chão. Porque o canal representa um sonho pra mim. Eu pretendo de verdade, quando o canal monetizar, tentar tomar a iniciativa de realizar um projeto na minha cidade natal. Chacra, Minas Gerais. Da onde eu vim. Entendeu? Um projeto esportivo. Tipo o segundo tempo. Onde garotos que estudavam em colégio público. Tal qual eu participei e fui premiado com esse projeto maravilhoso. Tinham toda semana, duas vezes na semana, se eu não me engano. Se eu não me engano. Esporte. Reforço escolar. Lanche. A tarde. Aproveitoso. E ajuda muita gente, cara. Comenta. Tá ruim o canal? Tipo... A gente fala muita besteira. A gente não sabe o que tá falando. Os conteúdos tão chatos. Sabe? Eu tenho cada vez mais evitado fazer vídeos mais pesquisados. Porque a sensação que eu tenho é que eu tô perdendo tempo, cara. Que o YouTube vai mandar pra 50 pessoas. Qual que é a motivação que eu tenho? Pra fazer algum vídeo pesquisado? Algum vídeo muito elaborado? Nenhuma. Nenhuma. Eu sei que é chato isso. Sabe? Então eu tenho feito mais vídeos. De manhã eu acordo, ligo a câmera do celular e vou falar do PSG. Vou falar do... Sei lá quem. Sabe? E aí? Fala pra mim. Tá ruim o canal? O que você sugere? Tá bom? Não? Tá maneiro, pô. Acho que o YouTube tá vacalhando mesmo e tal. Como eu falei. Tem no mínimo 5 pessoas que eu conheço que também tem canais pequenos, assim. Que também tão passando por problemas parecidos. Sabe? Uma coisa é se o YouTube estivesse compartilhando com as pessoas e aí as pessoas não tão clicando no vídeo. Aí é uma coisa. Aí a culpa é minha. A capa não tá boa. O título não tá legal. Beleza. Agora, o YouTube nem tá mandando pra ninguém, cara. Nem tá mandando. Um canal que sempre mandou. Que sempre mandou de mil a dois mil. Três mil. Tem vídeos nossos com 18 mil impressões. E agora 60? 50? Pra um canal de 1.800 inscritos? Só não faz sentido nenhum, assim. Sabe? Enfim, muito obrigado. Você que assistiu esse vídeo. Por favor, comenta aí. Interede comigo, galera. Fala o que você tá achando do nosso canal. Dê sugestões. Beleza? O canal não vai acabar, não. Mas tô bem chateado com isso. Não vou mentir pra você. Tô chateado. Mas não vou desistir, não. Vai dar tudo certo.